Dicas Tech, quero um PC pra mim criar sites parcelado de dois mil reais e também quero jogar alguns joguinhos, trabalhar, abrir várias abas, parcelado, completo de dois mil reais. Olha o desafio, pessoal. Então, eu vou trazer esse PC aqui pra vocês, preste atenção, igual eu falo sempre aqui pra vocês no canal, o dinheiro de vocês que estão em jogo. Então, o que você tem que fazer? Preste atenção, vou explicar tudo, vou trazer a melhor opção. Já tinha trazido um Atlon pra vocês, de mil quatrocentos reais, um PC, só o PC aí completo daria dois mil, mas era a vista, isso aqui é parcelado, a pessoa vai comprar no cartão e quer parcelar, é isso aqui. Já tinha trazido outro da Pichal ali também, vai dar quase dois mil, mas é inferior, esse aqui é melhor, esse computador que eu vou mostrar. Esse canal aqui tá com vinte e seis mil e trezentos inscritos, mais de mil vídeos, tem uma experiência de preço, galera. Então, eu sei o preço do PC. Ah, cara, sete meses atrás tava bar... Não, eu sei o preço. Inclusive, esse PC aqui que eu vou mostrar pra vocês, o preço dele sozinho era mais de dois mil. Eu tenho a prova aqui no próprio canal que eu comprei um PC desse, então o preço tá excelente, era mais de dois mil reais, é um Ryzen 3, o 3200G. O objetivo desse canal é trazer promoção de hardware que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. Pessoal, eu tô nessa área há muito tempo já de PC, já montei PC demais, trabalhei numa empresa, montei tanto PC, já dei aula já sobre tecnologia, computação gráfica. Eu acredito que eu posso ajudar vocês, sou dessa área formado, licenciado em computação e posso ajudar você nessa escolha. Esse canal aqui, essa ideia do análise surgiu porque eu percebi que tem muita gente aí querendo comprar o PC e não sabe o PC montado. Não sabe porque a loja coloca lá i5 e você pensa que é bom porque tem o nome i5, só que a Intel já tá na 13ª geração. Aí o cara coloca i5 da 2ª geração lá de 2011, o processador. Então, o canal aqui vai te ajudar nisso, tá? Vou analisar, vou ver o que eu posso fazer aqui o melhor possível com o valor que você falar pra mim. Eu deixo o WhatsApp público aí pra indicar a PC. Ah, Edcastec, eu quero saber quando foi fundada a Intel, quando é que a AMD foi fundada. Aí não tem como, é só pra indicar. Quero um PC de 2.000, eu mando, você compra, você manda o vídeo. E eu posto aqui, ó, pra galera ver outras pessoas que querem comprar. Ah, será que é confiável essa loja? Ah, mas eu tá aqui, galera, ó, comprou. Ó, será que tá o loja? Comprou, tá aqui. Será que outra loja, Shopping, Fapixau, será que é a Terabyte? Tá tudo aqui. Será que o Magazine Luiz teve um cara que perguntou, será que as Casas Bahia é confiável? Casas Bahia faz tempo demais que existe. Então, eu coloco aqui pra ajudar outras pessoas que, igual você que tá vindo agora querendo um PC e tá buscando na internet. Então, é isso. Pega o PC, grava o vídeo e manda o WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Onde é que eu acho? Tá na descrição do vídeo. Descrição, tá, galera? No comentário fixado eu deixo o link do PC. Pra você só comprar e esperar chegar e ser feliz. Que eu vou mostrar tudo dele aqui. Preste atenção. Então, inscreva. Vamos chegar a 27.000 inscritos. Tem mais de mil vídeos. É muita coisa. Então, eu tô atualizado nessa questão de preço. Como é que tá o mercado. O PC com Ryzen 3, o 3200G, vai rodar vários jogos. Eu vou mostrar teste em alguns. Vou deixar o teste, esse teste aí no comentário fixado, se você quiser assistir. Nesse teste, eles colocaram duas vezes 4GB. Um total de 8, tá? É o que a gente vai ver ali o PC. Um Dual Channel. Dual Channel é porque tem duas memórias de 4GB. Não tem, né? Só uma de 8, tá? E ele entrega o desempenho melhor quando tá assim. Ó, tem alguns jogos aqui que eu vou apresentar e depois vocês verem. Esse aqui, ó, galera. Control. Control vai rodar? Vai rodar na marra. Mas vai rodar. É na marra, de Casteco. Na marra, galera. Ó, é 30 FPS na marra. Mas eu vou mostrar alguma opção bem interessante que fazer com esse PC pra ele rodar mais. Aí vai com mais FPS. Aí vai rodar. Dá pra jogar. Mas é na marra. Tô sendo sincero aí pra vocês saberem que é na marra. CS Gold, de Casteco. Vai rodar? Olha aí. Vou mostrar a configuração, cara. Deixa eu passar aí. A configuração que ele colocou. Esse aqui vai rodar sobrando, galera. Mais de 100 FPS. Esse jogo precisa de 60 pra rodar. Tá rodando 125, 121. FPS é aonde? Aqui, ó. FPS. Tá? Vou colocar outro aqui pra vocês. Fortnite, de Casteco. Vai rodar? Vai rodar a Fortnite. Vai rodar bem... Achei bem legal a FPS. 80, 60, muito bom. Dual Channel faz o computador ficar um foguete. Dual Channel, 2 de 4GB ou 2 de 8GB nesses processadores que tem um vídeo integrado, tá? Então tá top demais aí pra rodar. Tá 50... Ó, tá aqui, ó. O FPS aqui em cima, galera. Ó, 80 FPS, tá? Isso aqui é a mínima. E isso aqui é a média. E isso aqui é a máxima de FPS que deu no jogo. Mas tá aqui. Ele não caiu abaixo de 58. Então tá muito top. 45, 40 já roda esse jogo. Já tá rodando 60, mais de 60. GTA 5. Eu queria só pro GTA 5. O GTA 5 vai rodar? Vai rodar. Aí, além do GTA 5, vai rodar alguns outros jogos também. É como o LoL, tá? E Sims vai rodar vários jogos. No baixo, lembrando. GTA 5, 45 FPS. Tá rodando. E tá aí. Vou deixar o link pra vocês. Dá pra trabalhar, estudar. Ah, eu quero apresentar slide com esse computador. Eu vou colocar pra mim criar os slides. Dá, galera. Eu tô mostrando o jogo, porque o jogo é uma das aplicações mais pesadas. Inclusive, esse escrito que pediu, eu pedi até pra editar vídeo. E quando você quiser editar vídeo com PC de entrada assim, mais fraco, usa o que eu sei, tá, galera? Vou indicar o que eu sei. Aí, se você tiver outro, pode usar outro. Esse aqui, ó. O Movavi, que é um editor que eu usei aqui com Ryzen 3. E dá pra editar, beleza. Ele deixa os efeitos tudo prontos ali, praticamente. Tem que comprar, tá? Dá pra usar 30 dias ali, parece. Um tempo ali grátis. Tem que comprar. É 100 reais por ano. Ah, dicas técnicas. Eu vou comprar um negócio, sendo que eu vou gastar. Não, galera. Eu só tô dando uma sugestão. Aí, se você não quiser comprar, você pode buscar o editor que vocês quiserem. Eu tô mostrando a solução pra vocês, tá? Porque eu indiquei esses dias pra uma pessoa e a pessoa não gostou ali. A forma, tipo assim. Um indiquei. Ah, mas eu vou gastar. Vai, porque é pago. E o editor é bom. O editor novável ali. Muito bom. Eu usei. Top demais. Com Ryzen 3, dá, dá. Pra renderizar vai demorar um pouco, só que dá pra editar. O PC é isso aqui. Bonito. O gabinete eu acho bonito. Eu vou falar sobre o processador. Vou deixar o vídeo aí pra vocês passando. Só pra vocês verem. Tem um RGB na frente, galera, ali. Tem um RGBzinho, ó. A entrada USB em cima. É microfone. Tem um reset. Muda de cor o RGB aqui em cima. A tecla que eu acho top. Uma hora você quer mudar de cor ali pra ficar só uma cor. Muda ali de cor. É uma fita LED RGB ajustável, tá? Tem um fanzinho ali atrás. Vem com a placa-manha 320. Uma fonte de 300 que dá tranquila. Esse processador consome 60 watts, 65. 58 GB de memória e 120 SSD. E vem com a Vega 8. Um vídeo integrado de 1250 MHz. Eu acho bonito demais esse gabinete. Um PCzinho de entrada, mas o gabinete bonito. Vai mostrar teste em jogos. Eu já mostrei pra vocês. Então, não precisa tanto, né? Vai. CSGO roda. Roda muita coisa. Esse PC, ele tá 1.449 em 10 vezes sem juros. Então, o que o inscrito vai fazer aqui? Ou você quer comprar o mesmo PC. Ele vem com Windows, vem montado. Tudo certo pra você usar, tá? Windows versão 3A, mas depois disso continua funcionando. E aí, só mostrar pra vocês logo aqui. Pra mim mostrar ali sobre o PC. Duas vezes de 4 GB de 2.400. Então, é o Dual Channel. Isso aqui, ó. Isso aqui você tem que prestar atenção. É 120 SSD. Não cabe muito jogo. Inclusive, não cabe o GTA V instalado aqui. Não cabe. Ah, de Castec, como é que eu faço? Você pode comprar um SSD e colocar. Ah, mas vai passar o 2.000. Galera, 20 reais passou. Eu coloquei um SSD aqui pra vocês também. Pra vocês que colocarem de 480 GB. Não é preciso disso tudo, mas... Pra ficar sobrando. E esse aqui vai instalar um LoL. Instala um Free Fire. Instala vários jogos, assim, que não ocupam muito espaço. É porque o GTA ocupa muito espaço. Tô só falando. Vai rodar GTA? Vai rodar. Mas não vai caber no SSD, tá? Ah, é pra mim trabalhar mesmo. Vou instalar só um ebulador de Nintendo. Galera, vai sobrar pra esses jogos aí. É muito rápido o PCzinho. Ó. Monitor, o mesmo que eu tô usando aqui. R$266,00. Parcela. Quando você adicionar esse computador. Adicionando o carrinho. E esse monitor aqui. Você consegue parcelar tudo em 10 vezes, tá? Sem juro. E demora de 2 a 3 dias pra montar. Essa empresa é de Ilhéus. A G-Fire. Bahia. Bahia. E eles... É uma empresa enorme ali. Eles vão montar o PC. Eles pedem 2 a 3 dias pra montar e te enviar. PC testado. Configurado. Tudo certinho. Só pra você instalar os seus jogos. Os programas que você quer usar. Aí você pega junto com esse monitor. Junto com esse kit, teclado, mouse e headset. Peguei o simples, tá? Mas é bonitão. É um pouco duro, eu acho, o teclado. Mas é bonito o kit. Pelo conjunto aqui que você tá pegando. Encaixa muito bem, tá? De computador, monitor. E pega esse adaptador. O Wi-Fi, se você quiser o adaptador. Se você não quiser, não precisa pegar. Ah, vou usar com cabo. Não precisa pegar. Aí você adiciona no carrinho também. E ainda tem uma aplicação do cupom aqui, tá, pessoal? Isso aqui, ó. 5% de desconto pro adaptador. E se você quiser, você coloca logo o SSD. Se não quiser, pode usar sem o SSD. Eu usei 120 de SSD por muito tempo aqui no canal. Os jogos que dá pra instalar são jogos que ocupam menos espaço. É igual eu falei pra vocês. Você vai ver o espaço que o teu jogo ocupa. Se você não ocupar muito espaço, você compra aí. E não precisa comprar outro SSD. Esse aqui tá 169. Então, colocando aqui, galera. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sem o SSD extra, você vai pagar 1860 reais. Aí tem um frete, 1900 reais. Um PC completo, parcelado em 10 vezes sem juros, tá? É completo, galera. Parcelado em 10 vezes sem juros. 1860, eu tô colocando um frete de 40 para o monitor. Porque o monitor tem um frete aqui. A dica é que eu vou pegar o SSD. Aí vai 2020, 2030 reais, tá bom? Aqui tem um entrega que também eles cobram aqui. Então, vai ser esse valor. Ainda sai muito barato. Porque você vai ficar com um SSD de 480 mais um de 120. A dica é que como é que eu faço? O Windows vai vir aqui instalado. E aqui nesse SSD aqui, você instala os seus jogos. Como é que coloca? Só abrir a tampa e colocar o SSD dentro, tá? Vem o cabinho, conecta ali dentro e coloca. Porque eu não sei colocar, leva para uma loja de informática, alguém coloca para você e te cobra ali um valor. É bem baratinho, ok? Você pode fazer isso. Esse PC de Castec, o que eu faço para melhorar ele? Porque você disse que indicar um PC mais novo, que utiliza memória DDR4. O que eu faço? O que eu faria para melhorar em jogos? E imediatamente, tipo assim, eu quero agora, eu quero dobrar o FPS, eu quero um negócio fantástico que acontece com esse PC e quero fazer um upgrade, Castec. Vou ter um mil reais. No futuro aí você fala para mim. Eu já vou deixar a indicação nesse vídeo aqui. Eu faria isso, galera, ó. Simples. Pegava essa plaquinha aqui, a GTX 1650 e colocava nesse PC. Ele vai ficar um foguete. Ah, mas eu colocaria um Ryzen 5, eu colocaria um Ryzen 7 com vídeo integrado. Não. Eu faria isso e eu vou mostrar para vocês porque que eu faria que eu estava com um PC desse, coloquei essa placa e fica um foguete. Muito bom. Esse processador dá conta dessa placa? Dá conta. Para colocar a placa, tem que colocar uma fonte, uma outra fonte de 400 watts, 80 plus para cima ou superior. Eu indico pegar uma fonte de 500 para cima, tá? Para sobrar sempre fonte. Para você colocar uma placa de vídeo no futuro melhor. Então, você coloca nessa placa, o PC vai ficar dessa forma. Se vocês lembram do Ctrl, eu vou voltar aqui para vocês. Talvez não lembra mais, né, galera? Ctrl. Está aqui o jogo Ctrl. Vou mostrar nesse jogo aqui só para vocês terem uma ideia. Lembrando que o teste aqui é o Ctrl no baixo. Tudo no baixo, tudo no limite para conseguir rodar. E aqui, galera, ó. Aqui é o Ctrl 1080p. Acredito que seja. Eu nem vi o cara colocando a configuração. Só que isso aqui eu já sei que é no baixo, tá? Está aqui, ó. 35 FPS. Está rodando 35. Aí tem hora que bate 30. Vocês viram ali no teste, tá? 26, ó. Parou 20, 33 agora. Tem hora que vai menos. E aqui com a placa, só a placa adicionou. Ele está com 8 GB esse teste aqui também. Olha o que acontece com o Ctrl. 73 FPS, pessoal. Dobrou. Então, 30, 30, 30, 60. Dá mais do que o dobro de FPS. Então, se você quer turbinar o PC, é isso. Só 100, cara, 100 FPS. Ah, eu vou colocar um Ryzen 5 porque eu edito o vídeo e eu quero melhor na edição. Beleza. Agora, se você quer turbinar para jogo esse PC, é isso que você tem que fazer, tá? Em outros jogos também vai rodar. Só para você ter ideia, galera. Olha o que ele vira esse computador. Vira um foguetinho. Igual eu falo para vocês. É um foguetinho. O Battlefield no Ryzen 5, o 5600G, 4600G, não roda legal. Pois não está rodando com esse Ryzen 3 com a placa de vídeo, pegando aqui 58, 60 FPS. Esse jogo aqui não fica legal, tá? Não fica legal num vídeo integrado Ryzen 5 4600G. Mas você colocando conjunto ali, Ryzen 3, 3 e 200G, esse que eu mostrei para vocês com a placa de vídeo, vira um foguetinho, um PC. Ah, Digastec, mas esse PC vai sair caro demais. Galera, vai sair barato demais, ó. 1.500 mais a placa de 800. 2.000 e pouquinho, vai ter o desempenho superior a um computador Ryzen 3, a Ryzen 5 5600G em jogos. Só para você ter ideia. Aqui tem vários testes de jogos mais pesados, ó. O cara testa até no Warzone. Abusa mesmo aqui dele. Ah, Digastec, o Warzone, 60 FPS, meu amigo. No Warzone, tu vai ter 60 FPS com o computadorzinho ali, Ryzen 3, topado com a plaquinha ali. Muito top, tá? Ah, uma observação, tá, galera? Agora, CSGO, vou até fazer essa observação aqui, corrigindo aqui. Esse teste aqui, eles estão usando 16GB, tá? Então, tem mais um Paint de 8GB. Você pode adicionar mais um Paint aqui também. Tirar um Paint, colocar mais um Paint de 8 ou dois de 8 aqui e vender os que estão aqui, tá bom? Para ficar dessa forma aqui. Ah, então se eu não colocar, vai ficar como? Vai ficar bem próximo disso aqui. Não vai mudar muita coisa, não. O Warzone, eu lembrei do Warzone que utiliza muita memória. O Warzone aqui, esse aqui é o CSGO, né? O Warzone utiliza muita memória, então eu lembrei disso. Ó, 1650. O CSGO tá um absurdo aqui. É tanto FPS aqui que eu tô até com dúvida. Aqui, 200 FPS. 200. De 100 é dobra, foi para 200. Então, o upgrade que eu indico, né? Roda jogos também pesado. Ó, o Cyberpunk 2077, 60 FPS. No Ryzen 5, não vai não, 60. É 40, 35. Fortnite, Fortnite, ó, 140 FPS. GTA 5, 85 FPS. Muda tudo. O teu computador, igual eu falei, fica um foguetinho. Ah, dicas técnicas, eu só vou comprar a placa e a fonte. Depois eu faço upgrade de memória. Top. Vai dar o Dualtieno ali, já vai ajudar já. E vai ter a placa de vídeo ajudando mais ainda, tá? Nem vai usar o Dualtieno. Quando você adicionar a placa de vídeo, não usa, tá? Só corrigir. Não usa o Dualtieno. Uso o Dualtieno só agora aqui. Depois ele vai ficar 8GB ali normal, mas entrega o desempenho legal, porque tá com o Dualtieno e ainda entrega ali na questão do processamento. 1.449, 2.000 reais. E eu vou deixar o link pra vocês aí. Vai chegar a 2.000. Se você comprar tudo, até o SSD, vai passar um pouco. Vou até colocar aqui, mais... Colocar 170, que eu tenho um frete. 2.030. Aí com o frete ali, 2.100 e por aí. Ah, mas eu só tenho 2.000. Você compra o PC normal, depois você compra o SSD. Já dá pra ir trabalhando, estudando. Dá pra colocar um Ryzen 5, dá pra colocar a placa de vídeo sem céss que eu falei. Dá pra colocar uma mais forte, deixar o link até da placa de vídeo aí pra vocês. Esse é o PC que eu indico, parcelado em 10x, só adicionando um carrinho. Eu conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês. Até a próxima e valeu, galera. Tchau.